Bom dia aos internautas e visualizantes desse vídeo, os quais solicitaram essa temática. Esse título detém como base a alegoria platônica. Quem deve governar é um pensamento greco-romano que somente os intelectuais eruditos detentores da paideia devem governar. Greco porque advém de Alexandre o Grande com suas conquistas e narrativas homéricas. Romano porque sobrevém de Júlio César juntamente com o Senado e a hegemonia política da elite Patrícia. Logo, o dualismo cultural greco-romano faz jus à expressão do ex-presidente norte-americano Abram Lincoln, governo do povo para o povo. Ou seja, a democracia. Eu quero afirmar como professor, como educador que use o seu pensamento para criar novas perspectivas. Não fique preso ao mito. Saia da caverna. Quebre a corrente. Senão você estará condenado à ignorância. Professor Welson, diretamente do bairro São Francisco, sobre as placas tectônicas da terra. Bom dia.